Beleza, beleza, gente! Salve aí, o Coletivo Cultural Samba Tereza. Pois é, olha que bonitão aí, ó. Estamos aqui agora, hein? Torre do Norte Shop, estúdio 623. Avenida Doutor Helder Câmara, 5200, coração da Zona Norte. Rio de Janeiro, salve a terra do Samba. Mas tem um recadinho legal pra vocês, gente. Além de tudo que a gente faz aqui, de toda a história que a gente conta, toda a música que a gente aprende, todo o instrumento que a gente toca, aqui também é uma loja de instrumentos e acessórios. A gente tem uma linha de instrumentos 9.0, a Black Team, que a gente representa aí, aqui no Rio de Janeiro, uma permissão incrível, instrumento profissional. Ó, o naipe, lá em cima. Agora, preço? Preço justo. Você pode rodar o Rio de Janeiro inteiro, que todo mundo vai ter preço igual a gente tem aqui. Além dos instrumentos novos, a gente também tem o compra e venda do usado. O pessoal que vem aqui deixa instrumento em consignação, porque circula muita gente aqui, aluno, músico, artista, e gente que está diretamente interessada em tudo que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem o compra e venda do usado, instrumentos de percussão, os complementos, a gente tem aqui acessórios, paleta, corda, enrolador de corda, microfone, fone para a gente ouvir o retorno, entendeu? Tudo aí. É só vir para cá. Hoje, quem mora de Benfica para cá, não tem mais onde comprar um acessório, rapaz. Ou tem que andar até o centro da cidade, ou se mandar para a Cascadura Madureira. Então, a gente está no meio disso aí. Quero que todo mundo venha para cá, para a gente curtir essa onda, conhecer o nosso espaço, ver nossos instrumentos, fazer um som junto com a gente. Isso vai ser uma onda, vocês precisam vir para cá. Gente, hoje eu quero falar para vocês de um portenense muito ilustre. Para quem assistiu o primeiro vídeo lá da apresentação do nosso espaço, viu que aqui no nosso espaço a gente separou um cantinho para homenagear esse cidadão. Doutor Alcino Corrêa, meu padrinho, salve ratinho, é ele. Parceiro de Monarco, de Zeca Pavadinho, parceiro de muita gente, escreveu uma história incrível no samba. Para mais de 300 sambas aí, a obra que ele deixou, muita coisa bacana. Só, só samba filho. E assim, presta atenção. Não era carioca não, rapaz. Era português o cara, rapaz. Veio lá da Alemar, atravessou o oceano inteiro para vir fazer samba aqui. Veio ensinar muito carioca a fazer samba. Eu fui um deles. Bebi diretamente da fonte ali, dentro da casa dele. A gente tinha uma roda de samba lá, quinzenal, que pegava fogo. Conheci todo mundo do mundo do samba. Foi a maior escola que eu tive na minha vida. Tudo que eu assisti lá naquele lugar, tem dinheiro nenhum no mundo que pague isso. Conheci lá o seu Lúcio Moreira. Conheci o Ney Lopes. Conheci o seu Luiz Carlos da Vila. Uma infinidade de gente, de compositores, de artistas, gente de um Nike incrível. E foi muito bacana tudo que a gente viveu lá. Infelizmente, papai do céu, só que é do lado dele os melhores. E já há algum tempo levou embora meu padrinho. Mas ele está eternizado na obra que ele deixou. Vou cantar um trechinho. Um trechinho muito pequeno de cada um, porque se eu for cantar a obra dele, gente, senta aí no sofá, porque a gente vai passar o ano inteiro aqui só falando de Ratinho. Um monte de coisas que vocês conhecem, que foi sucesso na voz de vários intérpretes, é a obra do Ratinho. Todo disco do Zeca Pagodinho tem música dele. Se procurar lá com carinho, todo mundo diz que tem música dele. Mó sucesso dele? Na voz do Zeca Pagodinho. Numa estrada dessa vida Eu te conheci, eu vou Vinhas tão desiludida Mal sucedida por um falso amor Coração de Zalim Pelo e Mestre Monarco Monarco foi um parceiro bem constante dele. Deixou muita coisa bonita. O Mauro Diniz Se o tempo passou E não fui feliz Sei nada de razões Foi Deus que não quis Você me propôs E não foi capaz Fez pouco de mim Até nunca mais Está na mente para você Quem é que não lembra disso? Quem é que não cantou isso? Numa festa, num churrasquinho Numa roda de samba Todo mundo Todo mundo Jovelina Outra aqui da Care Club A gente vai contar a história dela aí Vai acompanhando aí Tem que acompanhar os vídeos diariamente Jovelina gravou assim Do meu padrinho Em virtude do tempo Hoje não há futebol Houve uma chuva de vento Que não dá pra ver hoje o sol O que isso vai fazer A parte sem lazer E uma noite tá feia Quem não viu o dia se zangar Então não sabe nada de samba Tem que vir pra cá pra ele assistir essa história toda Jorge Aragão Jorge Aragão gravou meu padrinho Deixou um samba assim Sem conhecer Sentiu uma vontade Mocca de querer você Nem sempre se entende as loucuras De uma paixão Tem jeito não Olha pra mim Faz tempo que o meu coração Não bate assim Pois é Aragão também foi lá junto com ele Falar de Zeca Pagodinho é um covardia Toda hora O meu padrinho Teve presente ali Nos discos Nos RPs Nos CD Do Zeca Pagodinho Tem um especial Que eu gosto muito Que falava assim Eu nunca vi você Tão triste assim Falando coisas reclamando Contra todos E até de mim Sempre vi você Cantando alegremente Pegando as flores Do nosso jardim Mas não sei o que aconteceu O que foi que te tristeceu Quando o adorneceu Quando o adorneceu Quando o adorneceu No nível sob o dente Uma tristeza aparente Se esparava no ar Tem que conferir lá O disco do Zeca Pagodinho Esse foi o nosso sucesso Que tocou em tudo que é a rádio E muitas outras coisas Que ele fez O Zé que agravou também, o Lua de Ogum. A lua, quando o clareiro tem rio, em forma de pandeiro, o samba brasileiro fica mais bonito. Muito partido alto que o Zé que agravou do meu quadrinho. O samba nunca foi de ar com aça, quem sabe é Carlos Cachaça, testemunhal ocular. Ele viu nos tempos de menino, com católico e marcelino, coisas de fazer chorar. Doutor Alcino Corrêa, meu padrinho, ratinho. Gente, uma obra incrível. Quer conhecer mais, você precisa vir pra cá. Coletivo Cultural Samba Tereza. Aqui a gente conta todas essas histórias, aqui a gente passa essa cultura adiante. O mais jovem está chegando. Ele tem que saber por que ele bota um pandeiro em um barro do braço hoje e tira onda ali na roda de samba. Ele tem que saber quem construiu essa história lá atrás. Quem é que viveu toda essa batalha pra hoje ser status, ser sanguista, andar com um cavaquinho em um barro do braço. Tem que vir pra cá pra saber de tudo isso. Aqui a gente conta todas essas histórias. Conta com propriedade. Aqui a gente sabe sobre o que está falando. Coletivo Cultural Samba Tereza. Tem que vir aqui. Tô aqui pertinho. Norte Shop. Tô aí no Norte Shop Estúdio 623. Liga pra gente, passa um zap. Ó, telefone aqui embaixo, as redes sociais. Cai dentro, gente. Vem pra cá conhecer a cultura do nosso povo. História do nosso país. Dentro do final do século, retrasado, até os dias de hoje a gente conta essa história aí, ó. Através do samba, através da música, através dessa cultura de resistência do Nilo. Vem pra cá. Vem se apropriar dessa história. Tô te esperando. Tô te esperando.